Super Mario Bros o filme, perfeito em todos os sentidos e eu até quase chorei de tanta alegria e emoção porque eu estava realmente bem extasiado enquanto eu estava assistindo. O Matheus de 7 anos que jogava Nintendo Wii, que jogava Mario Galaxy, depois foi jogar Mario Galaxy 2, depois foi jogar Mario Kart e depois comprou o joystickzinho de mão. Esse Matheus está feliz, esse Matheus está contemplado lá dentro de mim porque enquanto eu assistia esse filme ele ficava pulando, eu sentia ele pulando. É isso, sabe? É uma coisa que, nossa, fazia muito tempo que eu não sentia enquanto eu assistia um filme nesse estilo e Super Mario o filme me entregou essa sensação gostosa. E eu aposto que você também que gosta dessa franquia Mario vai amar esse filme aqui. É nostalgia do início ao fim, é um enredinho simples que você vai ver nesse filme, mas ao mesmo tempo é muito bem feito então acaba que tudo é prazeroso de ser assistido. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse filme com spoilers, da metade pro final e sem spoilers no começo pra se você ainda não assistiu, você não levar nenhum spoiler. E enfim, você já conhece o formato de vídeo aqui do canal. Então, antes de começar a falar sobre Super Mario, não esquece de já clicar no botão do like. Muito fácil, muito rápido, não te custa nada, então clica lá que ajuda este amigo. Também vai lá nos comentários me contar se você pretende assistir esse filme nos cinemas. Vale muito a pena, eu já deixo bem claro, tá? Mas coloca lá nos comentários se você já assistiu e me conta o que você achou. E não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries e de filmes. Então, clica no botão de se inscrever. Na trama desse filme, nós conhecemos os irmãos encanadores Mario e Luigi, que não tem muita sorte quando o assunto é resolver problemas. Porém, um dia eles acabam encontrando um cano misterioso que leva os dois ali pra outra dimensão. E o Mario até conhece o reino dos cogumelos governado pela princesa Peach. Porém, esse reino acaba sendo ameaçado pelo Bowser, que é o rei dos culpas. E ele quer dominar o mundo usando uma estrela que deixa todos ali super poderosos. Então, todo mundo que usa sua estrela fica super poderoso, ele quer usar sua estrela pra conquistar tudo. Basicamente, uma premissa de um típico vilão. Mas o Bowser, na verdade, tem um fundinho aí bem trabalhado nesse filme que daqui a pouco a gente vai comentar. Eu vou deixar claro logo nesse começo do vídeo que a trama desse filme é bem simples. Mas ainda assim, a simplicidade consegue ser contornada com ótimas sacadas. Fazendo assim a gente sempre ficar com sorriso no rosto enquanto a gente assiste essa história se desenrolando. Tanto que uma das melhores coisas desse filme é que ele sabe usar os easter eggs ao seu favor. Então ele pega tudo que já rolou da franquia Mario e ele consegue unificar as melhores coisas de uma maneira que agregue muito a trama. Então a gente tem referências a Super Mario Galaxy, a Mario Kart e até mesmo a Donkey Kong, que ganha um tempo de tela super merecido e ele brilha com um arco muito interessante que se conecta perfeitamente bem com os dilemas que o Mario tá enfrentando. Então esses dois personagens acabam ganhando um enredo bem similar que no fim das contas se conecta muito bem e transforma esses dois personagens em bons inimigos que a gente gosta de acompanhar a jornada dos dois em um certo ponto do filme. E obviamente que por esse ser um filme do Mario, ele ganha muito tempo de tela, mas ainda assim a história consegue nivelar muito bem, de uma maneira boa, a história dos outros personagens. Então a Princesa Peach, por exemplo, ganha ótimas sacadas que até mesmo se tornam hilárias. Então ela é uma personagem que pra mim agregou positivamente ao filme, principalmente porque ela é independente, ela é destemida. E isso sai daquela típica premissa básica de princesa que tem que ser indefesa. Então ao lado do ajudante dela, que é o Todd, que é um dos personagens secundários mais marcantes e memoráveis desse filme, esses dois conseguiam ter uma boa interação, conseguiam ter uma boa química e conseguiam entregar o prometido e o necessário de uma maneira muito suave. Sendo que o Todd era aquele personagem que eu, pelo menos, toda hora falava Ai, que cojama fofinha! E ele sempre me fazia rir quando ele dava uns surtos ali. Como eu gosto desse personagem, eu até queria um fulco pop dele pra guardar junto comigo. Enquanto a gente acompanha a jornada do Mario, da Peach e do Todd, indo atrás do pobrezinho do Luigi, que foi capturado ali pelos copas, né, que são os malvadões do filme, que sabem dar boas festas. Eles são do mal, mas as festas são de arromba, então tem uma cena muito legalzinha de uma festa. Porém esse enredo avulso, que sai um pouco dessa linha dos protagonistas, mostra o nosso vilão, que é o Bowser, que acaba ganhando um arco super fora do habitual, que envolve, obviamente, dominar o mundo. Mas lá no fundo, ele também tem outras motivações pra fazer tudo que ele tá fazendo. E essas motivações até rendem uma música super chiclete, que vai ficar na cabeça de todo mundo que assiste esse filme. Então podem ter certeza que a música é ótima, mas também as cenas que envolvem o Bowser são, na maioria das vezes, constrangedoras. E maldosas também, mas muito constrangedoras algumas delas. Porém é um constrangedor bom. Ah, e eu acho importante falar que mesmo que o Luigi não ganhe um dos arcos mais mirabolantes e bem planejados desse filme, ele ainda assim tem algumas cenas engraçadas com o Luma, que é totalmente depressivo, e me deixou ainda mais animado por saber que tem gente baixo astral no universo do Mario. Então eu me identifiquei muito com esse personagem, que toda hora que ele começava a falar alguma coisa depressiva, eu falava, eu te entendo, eu te entendo. E fora esses personagens que foram muito bem adaptados, a gente também tem ambientações lindas, paisagens coloridas, e essas duas coisas acabam dando um ar único pra esse filme, porque em meio a essas ambientações, a gente também tem muitos easter eggs, que sempre me deixavam ainda mais empolgados pra rever várias e várias vezes esse long. Eu amei demais Super Mario Bros. o filme, deu pra notar isso. Eu gostei que a trama aqui não é vazia, a trama aqui não é pesada, na verdade é uma coisa leve, uma coisa que caminha bem, que vai crescendo à medida que o tempo vai passando. E esse filme tem um coração bem único, sabe? A gente vê que ele foi feito com muito amor, ele foi feito com muito carinho, e ele foi feito pelas pessoas que gostam desse jogo, e que querem que esse jogo tenha uma boa adaptação. E eu vou deixar claro que eu assisti dublado, e eu amei a escalação dos dubladores. Todos foram perfeitamente bem colocados ali em cada um dos personagens, então tudo funcionou muito bem. O mecanismo inteiro desse filme gira de uma maneira incrível. Até a própria trilha sonora foi perfeitamente escolhida pra agradar os fãs ou discursos aí, que já conhecem a franquia Mario, que jogavam Mario lá antigamente. E ao mesmo tempo também, toda a construção da história foi feita pra agradar essa nova geração. Os filhos, né? Os pais vão levar os filhos e vão se divertir tanto quanto eles, então é um filme que vai agradar a família no geral, porque ele consegue juntar todas as pecinhas de uma maneira com que tudo funcione bem. É uma hora e meia de pura nostalgia, quando você pisca o filme já acabou. Parece que a gente tá jogando videogame ali na telona, o filme é muito mágico, muito encantador, e ele me contagiou de uma maneira que eu acho que vocês notaram o quanto eu gostei dele, acho que ficou bem claro isso. A Illumination tá se superando cada dia mais nas animações, e eu tô muito feliz com isso, porque é uma empresa que consegue fazer o feijão com arroz, sabe? De uma maneira boa. Não precisa ficar criando coisa mirabolante do mirabolante, não! É um filme pé no chão, que sabe que é pé no chão, entrega isso. E mesmo que a Nintendo tenha muitas outras histórias pra Mario, ainda assim eles fecham esse filme de uma maneira ótima, que deixa precedentes pra uma sequência, mas ainda assim consegue ser um filme bem único. E é isso, eu espero que tenha muitas sequências de Mario, eu assistiria todas elas, também assistiria outros jogos da Nintendo sendo adaptados pela Illuminate. Então façam, não vou julgar, vou estar lá sentadinho na sala de cinema pra assistir, mas era isso, sem spoilers que eu tinha pra falar sobre Mario. É um filme maravilhoso. E agora eu quero falar sobre o filme com spoilers, comentar algumas coisas que eu achei aí. O filme é auto-explicativo, então não tem muito o que eu elaborar nessa parte com spoilers. Eu vou falar mais algumas cenas aí que eu curti, outras cenas aí que eu preciso pontuar algumas coisinhas, mas é só mais ou menos isso. Não vai ser tipo, nada uau. E por favor, se você for comentar alguma coisa com spoilers lá embaixo, coloca que tem spoilers antes de colocar o comentário, porque às vezes uma pessoa não assiste o filme e vai tomar um spoiler de graça. Então, sinaliza que tem spoilers, tá? A primeira coisa que eu anotei aqui pra falar com vocês é sobre o Mario vestido de gato, lutando contra o Donkey Kong. Essa skill do Mario foi impagável, porque ele não esperava por isso, e quando ele viu que ele tava de gato, ele ficou tipo, o que que tá acontecendo? Eu sou um gato! Ai, gente, eu dei uma gargalhada sincera. Na verdade, eu ri muito nesse filme em vários momentos. Todas as piadinhas aqui eram tão bem posicionadas que não tinha como não rir. E por falar em risada, o Mario vestido de guaxinim, com aquele rabo que fazia ele voar, e ele não sabendo controlar no primeiro momento, indo pra um lado, indo pro outro, foi também ótimo. Foi um momento onde eu percebi realmente que as caixinhas de surpresa, né, os blocos ali de surpresa, estavam bem diversificados, trazendo muitas opções dos jogos aqui pras telas. Então, eles conseguiram adaptar sempre de uma maneira boa, que óbvio, era uma coisa narrativa que era pra ajudar o protagonista a conseguir chegar naquele ponto, mas, mesmo com essas facilidades narrativas, ainda assim, eram coisas que agregavam positivamente. Então, nenhum easter egg tava aqui gratuitamente. Todos eles tinham sentido pra estar na trama. Então, é isso que a gente espera muito desse tipo de filme, e Mario acabou entregando sempre essas coisas muito bem feitas, muito bem posicionadas. A gente também teve o Mario pequenininho depois de comer o cogumelo azul, a gente também teve o Mario um pouco maior e mais forte depois de comer o cogumelo vermelho, a gente também viu a princesa Peach passando a mão ali no girassol vermelho e ficando com um foguinho na mão com uma bolinha de fogo pra fim de uma fogueira. Sendo que a gente também viu a princesa Peach passando a mão no girassol azul pra ficar com aquele poder ali de gelo pra congelar o Bowser. Durante aquela cena do casamento que ele armou, né, que esse cara é doido, queria a Peach de qualquer jeito, eu nunca vi um stalker parecia o Joe Goldberg, obcecado pela Peach e tem uma Peach em U, então isso é bem estranho, mas enfim. E por falar nesse casamento da nossa tartaruga maldosa com a Peach, ele tava todo apaixonadinho e isso me fez gargalhar várias vezes, sendo que eu também adorei a fragilidade desse personagem que sempre tinha um contraponto muito forte entre ser frágil e ser maldoso. Então o filme conseguiu nivelar muito bem o que esse personagem sentia, fazendo assim ele se tornar um vilão bem único. Então diferente do habitual que a gente teve uma cena do mago Copa vestido de Peach pro Bowser treinar o pedido de casamento pra Peach enquanto ele está vestido de Peach, o mago. Então assim, é esquisito, é meio estranho. É constrangedor demais, mas a cena foi maravilhosa. E a cereja do bolo de tudo isso foi ver o Bowser cantando não uma, mas duas vezes uma música sobre a Peach. A primeira vez foi ele cantando ali enquanto ele estava indo armar seu plano pra pedir ali um casamento. E a segunda vez foi depois que ele ficou minúsculo e ele estava ali tocando dentro de uma jaula. Então, meu Deus, como eu adorei essa música. é uma música que vai ficar grudada na cabeça de vocês. Anotem o que eu digo. Até quero que vocês coloquem no comentário. Ficaram com a música na cabeça? Porque eu fiquei. Eu sinto que essa cena pós-crédito dele preso foi o momento aí onde a música realmente voltou às minhas ideias e eu saí do cinema cantando lá na cabeça. Tipo, que bosta, sabe? Eu não queria ficar cantando o dia inteiro. Eu estou aqui gravando esse vídeo cantando a música na minha cabeça. Outra cena bem memorável desse filme é a cena do kart onde o Mario, a Peach e o Todd acabam montando ali seus karts. Eles partem para o reino cogumelo com os karts e foi uma cena de perseguição ali no arco-íris já que os copas apareceram. E a gente teve uma cena de ação deles tentando atacar os bolzinhos e eles tentando se defender e foi ataque ali e ataque aqui e o Mario teve que correr para tentar se salvar porque o Bolzer estava com ciúmes dele por conta da Peach então o Bolzer queria ele morto e aí estava correndo aqui e correndo ali. Foi uma correria doida. E isso me lembrou o Mario Kart me lembrou eu jogando o Mario Kart porque o Mario não sabia muito bem dirigir o kart então ele caía para um lugar ele ficava meio que bambu na pista eu senti que era eu que estava jogando como se fosse o Mario e aí tipo todo desenfreado ele tendo que correr para se salvar jogando ali os cascos da tartaruga gente que espetacular essa cena que espetacular que cena de ação gostosa é tanta nostalgia nesse filme que eu fiquei em êxtase em vários momentos o Yoshi aparece mesmo que ele não ganhe destaque ainda assim ele está presente nesse filme numa cena rápida mas ele está ali sabe e é possível que ele apareça numa continuação eu tenho fé e agora sem mais delongas vamos falar do final do filme que mostra que o Bolzer conseguiu fazer com que a Peach casasse com ele mas ela dá uma passada de perna nele usa ali o girassol azul pega ali congela ele impede com que os prisioneiros morram queimados o Bolzer fica bravo solta aquele míssil para destruir ali o reino cogumelo e o Mario aparece e faz com que o míssil tenta entrar dentro de um cano que é o cano que conecta com a terra com o mundo real fazendo assim todos irem para o mundo real porque o cano puxa tudo incluindo a nave do Bolzer e o confronto final acontece ali no Brooklyn onde o Mario mora e depois do Mario e do Luigi passarem o filme inteiro separados porque o Luigi é capturado eles acabam se juntando nesse final tocando ali na estrela ganhando aquele poder de visibilidade por algum tempinho e eles conseguem derrotar o Bolzer fazendo com que ele fique pequeno já que a Peach coloca aquele cogumelo azul na boca dele e ele fica minúsculo e o Todd acaba prendendo ele dentro de um potinho então precisa a Peach ganhar uma tartaruga dela que o Mario prometeu lá no início do filme e o filme acaba com o nosso vilão sendo derrotado ele sendo preso a Peach volta a governar ali o mundo dos cogumelos aquele reino dela o Mario e o Luigi voltam a ser bons encanadores eles salvaram o mundo então tá tudo certo agora eles são muito reconhecidos pelos pais porque era um dos grandes debates o Mario nunca ser bom em nada e aí os pais não darem o certo valor pra ele então isso acontece no final e é isso o Super Mario Brothers está firme e forte fazendo tudo que eles devem fazer e o filme acaba nessa maneira otimista e mesmo depois de acabar a Luma ali a nossa estrelinha acaba continuando depressiva e meio que coloca ali no saxofone na boca e começa a tocar uma musiquinha se eu não me engano do Mario Galaxy e esse desfecho me deixou com uma sensação de quero mais não sei vocês mas eu queria mais eu não aguentava ali só uma hora e meia tipo eu reclamo de filme de duas horas eu detesto mas tipo gostaria de assistir um Super Mario Bros o filme 2 eu assistiria igual Sonic 2 eu gosto de Sonic o tanto que eu gosto desse filme do Mario mas eu ainda gostei mais desse filme do Mario do que de Sonic e olha que eu já amei Sonic que sensação boa foi assistir esse filme isso pra mim é cinema isso pra mim é nostalgia isso pra mim é fazer o simples de uma maneira certa de uma maneira boa de uma maneira que funcione e era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme acho que eu falei demais mas eu tinha mais coisa pra falar só que eu tentei dar uma resumida porque eu acho que a sensação de cada um vai ser diferente até quero que vocês comentem de vocês então coloca nos comentários o que vocês acharam desse filme vocês curtiram qual a cena favorita de vocês vocês esperam uma sequência coloca tudo lá embaixo não esquece de deixar o like que é muito importante se inscreve aqui no canal e é isso gente muito obrigado por assistir e ouvindo tudo o que eu tenho a dizer um grande beijo e tchau